São vocês, nós engraçadinhas? É lógico! Melinda de viver, que gracinha a minha tentação Conhecer você, doce vida, vida, inspiração Viva te decantar, dizer nessa canção Que eu me apaixonei, me entreguei de paixão Viva te olhar, pra chamar sua atenção Mas minha timidez não me deixou coragem de enxergar Pra te declarar, todo o meu amor Fazer te conquistar, cantinho no seu coração Vamos todos cantar, quero ouvir! Melinda de viver, que gracinha a minha tentação E o amor me fez tesouro, és minha vida Engraçadinha, e eu me apaixonei, me nasci Me amarrou, me enfeitiçou, és minha vida Vamos dançar! Melinda de viver, que gracinha a minha tentação Conhecer você, doce vida, minha inspiração Pra te decantar, vou dizer nessa canção Que eu me apaixonei, me entreguei de paixão E aí? Melinda de viver, que gracinha a minha tentação E também, não me deixou coragem de chegar Pra te declarar, todo o meu amor Fazer te conquistar, cantinho no seu coração Só os homens agora, só os engraçadões, quero ouvir! Melinda de viver, que gracinha a minha tentação Que beleza de coral, rapaziada! A cor, me enfeitiçou, és minha vida Mais forte! Melinda de viver, que gracinha a minha tentação E eu me apaixonei, me entreguei de paixão Vamos misturar? Vamos lá! As engraçadinhas também, quero ouvir! Melinda de viver, que gracinha a minha tentação E ainda assim, me amarrou, me enfeitiçou, és minha vida Engraçadinha, é tão linda E ainda assim, me amarrou, me enfeitiçou, és minha vida